Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joy, hoje para falar sobre GeForce Now e xCloud. Pois bem, já tem algum tempo, desde outubro, que o assunto no Brasil é Clouding Game, que vem com mais força aí, quando o nosso querido xCloud for lançado no Brasil. Logo em seguida, o GeForce Now também recebeu uma versão aí, que fica no Uruguai, porém, funciona no Brasil sem VPN, certo? Pois bem, eu vou abrir aqui primeiro o Xbox, vou falar um pouco sobre ele e também um pouco sobre o GeForce Now. E no final, vou dar aí o meu veredito, tá? A gente tem que levar em consideração vários fatores, certo? Deixa eu clicar aqui em jogos em nuvem. No caso do xCloud, o que acontece? O xCloud é um serviço que é vinculado ao Game Pass Ultimate. Então, quando tu contrata o xCloud, tu não está simplesmente contratando o xCloud. Na verdade, tu contrata o serviço chamado Game Pass Ultimate, que dentro do serviço, eles dão o xCloud, que é um tipo de bônus. Então, tu não contrata o xCloud separado, tu contrata o Game Pass Ultimate, que tem o xCloud, certo? O preço do serviço Game Pass Ultimate não mudou, continuou o mesmo preço, que por sinal, é um pacote muito bom, que envolve jogos de computador, jogos de console, os jogos da EA Play, para computador e para console. Também tem a opção de jogar online, que é o White Gold, tu ganha jogos no console também. Então, é um pacote com vários recursos, que também tem agora o xCloud como um bônus, né? É como se o serviço fosse grátis, associado ao Ultimate, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, clicar aqui em Game Pass, eu vou ter acesso a uns jogos Game Pass PC. Aqui tem uns jogos de PC, né? Os que foram colocados recentemente, adicionados recentemente. E aqui tem os jogos que... sugestões. Inclusive, está aqui o Edge 4, ó. Para PC, eu posso baixar, que é um lançamento. Olha que interessante, né? Bem legal esse jogo aí. E outros, ó. E aqui também tem outros jogos famosos, até o próprio Edge Take 2 de PC, está liberado também. E outros jogos, ó, o Forza 5, tudo para PC, está liberado. E todos os jogos do EA Play, assinatura de PC, ó. Todos os jogos, todos os jogos... Enfim, tem bastante título para PC. E aqui o xCloud, jogos em nuvem, são jogos basicamente de computador. Então, o que acontece com o principal diferencial entre xCloud e GeForce Now? Que o xCloud te dá jogos de console. Então, tu vai estar emulando um console pela internet. É um console, não é um computador. E as pessoas hoje, quando falam em Cloud in Game, elas associam muito ao GeForce Now, que é um computador que tu acessa de forma remota. E como ele é um console, começa aqui o ponto negativo do xCloud. Um dos pontos negativos é você ter que usar o controle, né? Então, tu conecta um controle no teu computador. Eu vou ligar meu controle aqui. Tu conecta o controle. E aí, esse controle é reconhecido aqui, ó. E aí, o controle, ele se torna o modo que você vai usar aí para jogar. Deixa eu ligar aqui, ó, viu? Ligou o controle, ele reconhece. Tu tem que ter um controle para poder jogar os jogos de xCloud, tá? Tem que jogar com teclado de mouse através de gambiarras, né? Mas, de modo oficial, não tem. O pessoal exige que tenha teclado de mouse nos jogos, o que seria muito bom. Só que a proposta nunca foi essa. A proposta é você jogar com controle, usando o seu celular, tá? Porque o lance do xCloud é a mobilidade, né? Claro que o serviço vai se adaptando, então ele vai ter que atualizar aí a sua abordagem e, claro, botar aí o teclado de mouse uma hora ou outra. Já foi uma promessa antiga, até agora não foi cumprida ainda. Então, por enquanto, tu tem que ter o controle. Um controle bom, tá? Um controle bom, tá mais de 100 reais, tá? Se tu pegar um controle mais baratinho, 50, 60 reais, ele dura muito pouco tempo e estraga, né? Então, um bom controle é mais de 100 reais. Então, tem um gasto aí com o controle que é um gasto que é inevitável. Se for comprar o controle oficial da Microsoft, é em torno de 500 reais o controle original. É bem complicadinho, né? Então, aqui estão os jogos, tá? Os jogos do xCloud não são os mesmos jogos do PC. Tem muito jogo exclusivo para o xCloud. xCloud, por exemplo, eu posso dar como exemplo aqui, ó, de jogos que não tem para PC, alguns, alguns gears. Vou pegar aqui os gears. Ó, Halo, Halo 5 não tem, tá? Não existe Halo 5 para PC. Então, tu pode jogar a campanha do Halo 5, que é muito boa através do xCloud. É um jogo exclusivo. Não tem em outro lugar. Só para quem tem console ou xCloud. Então, um pequeno exemplo aqui do Halo 5, né? Quanto aos gears, a mesma coisa, ó. Saiu para PC o gears 1, o gears 4 e o gears 5. O gears 3, o 2, não tem. Esses gears não tem para PC. E todos foram agora, há pouco tempo, foram modificados, alteraram a resolução dos jogos. Estão muito bons esses jogos aqui. Então, são pequenos exemplos, né? Então, tem jogos, sim, que são exclusivos de console que tu joga por aqui, né? Através do xCloud, o que é muito legal. O preço da assinatura, pessoal, tá? Eu vou falar aqui o preço cheio, tá? Porque o que acontece? Quando tu assina o xCloud, tu pega o primeiro mês por 5 reais, tá? O primeiro mês, quando tu assina. Tem como fazer algumas gambiarras aí e conseguir um preço melhor nos 4 primeiros meses, tá? Mas o preço base dele, para quem vai continuar utilizando sempre, vai ser de 45 reais, tá? Essa é a mensalidade. Para ter todo o Ultimate e mais o xCloud, tá? Então, 45 pila é o preço da mensalidade do xCloud, tá? Que, por enquanto, no Brasil, aqui, está o mesmo preço do GeForce Now. Agora, vou abrir aqui o GeForce Now para falar um pouco sobre ele. O GeForce Now é o seguinte. O GeForce Now já é outro aplicativo separado, né? Naturalmente. E aqui tu tem o quê? Tu tem jogos, tá? Só que tu tem que adquirir esses jogos aqui. No caso do xCloud, a Microsoft te empresta um catálogo de jogos bem grande. E aqui tu tem que ter os jogos na tua biblioteca, né? Por exemplo, esses jogos que estão aqui, onde diz minha biblioteca, são os jogos que eu já adquiri. Pro bem da verdade, esse e esse eu não adquiri ainda, ó. Eu coloquei aqui, ó, adicionei eles, para que eu possa, no futuro, comprar. Se eu tentar jogar esse jogo agora, não vou conseguir jogar. Vai dar um erro, tá? Esse e esse. Vai dar um erro se eu for tentar jogar eles. Porque eu não tenho esses jogos ainda, certo? Esse aqui eu tenho, esse aqui eu tenho. Então, assim, tu vai colocando jogos aqui e tu pega muitos jogos de graça também. Então, assim, nossa grande aliada, para quem tem o GeForce Now, a grande aliada, é a nossa querida Epic Games, né? A Epic Games, ela nos dá bastante jogos, né? Por outro lado, a Steam também tem bastante promoção de jogos. Então, tem que levar em consideração isso aí. São dois lados da moeda, né? Enquanto que a Epic Games te dá jogos, a Steam, ela pega simplesmente os jogos ali e coloca o preço lá embaixo. Então, tu compra uns jogos bem baratos mesmo, né? E aqui tem bastante jogos. Uma coisa que o pessoal, às vezes, não sabe, é que os jogos do GeForce Now, eles não têm todos os jogos da Steam. Então, por exemplo, tem jogos que se eu comprar na Steam, eles não vão estar aqui, certo? Então, tu comprando jogos lá, tem que comprar um jogo que tenha aqui, tá? Um dos modos de descobrir é tu procurar aqui na parte superior, ó. Por exemplo, ó, aqui tem algumas buscas que eu fiz por último, né? Ó, The Witcher, The Witcher 2, The Witcher 3. Então, assim, ó, The Witcher 2 tem duas versões, ó, da Steam e da GOG. Então, se eu comprar o The Witcher 2 na GOG, que tá 5 reais, parece, e na Steam, que tá 5 reais também, se eu não me engano, é o mesmo preço. Eu posso comprar o jogo, eu vou vir aqui e vou adicionar ele. No caso, eu tenho o jogo da Steam. Então, eu adiciono aqui o jogo da Steam, porque é o jogo que eu tenho. Se eu clicar em jogar, eu começo jogando esse jogo aqui, The Witcher 2. Vocês estão entendendo como é que funciona? É assim que funciona o esquema, então. Mesma coisa com os outros jogos, tu vai adicionando. E tem muito jogo em promoção, como eu falei, ó, aqui, por exemplo, Zumbi Army Trilogy. Muito legal esse Zumbi Army aqui. Esse aqui eu paguei 12 reais, tá? É a trilogia, o 1, o 2 e o 3, tá? Lá no... Aqui no Xcloud, a gente encontra o Zumbi Army 4, tá? Ele tá incluso aqui, ó. Aqui no final, ó, o Zumbi Army 4, que é um baita jogo. Esse game custa 37 agora em promoção. Ele tava... Então, ele tá aqui incluso, ó. Tá, mas aí eu comprei o Zumbi Army aqui, a versão do GeForce Now, porque eu vi que tinha aqui no GeForce Now, né? E ele tem um gráfico bacana. E tu sabe que nuvem, tu só clica e joga, né? É muito prático. Então, eu peguei. Mesma coisa, eu vou acerto o Corsa. Acerto o Corsa, a versão básica dele, 8 pila. Então, eu vim aqui e comprei o Acerto Corsa, né? Pra eu ter aqui ele na nuvem pelo GeForce Now. E é meu pra sempre. Ele tá vinculado à conta do... A minha conta da Steam. Aqui tu pode vincular as contas. Então, hoje tu vincula três contas. Ubisoft, Epic e Steam. Tá? Porém, a Steam é a conta que permite tu sincronizar, ó. Se tu clicar aqui e resincronizar, ele já puxa os jogos que são comuns entre Steam e GeForce. Que deu aqui 60 jogos. Eu tenho 150 jogos na Steam. 60 foram vinculados. Então, no futuro, outros jogos vão entrando. Eles entram na quinta-feira, ó. Thursday. Então, entram na quinta-feira os jogos. E aí, os jogos vão ser adicionados aqui. Por exemplo, ó. Esse PC Builder. A Epic Games entregou esse jogo. Já tem um bom tempo. E agora ele surgiu aqui. Então, eu vim aqui, ó. Cliquei aqui em... Tinha a versão Steam do jogo, né? Então, agora eu cliquei em Epic e adicionei. Os jogos da Epic, a gente tem que adicionar um a um, né? Tá, agora vem a pergunta, pessoal. Qual é o melhor serviço, né? Qual é o melhor serviço? GeForce Now ou xCloud? Eu tenho bastante jogos aqui, ó. Desses meus jogos aqui, pro bem da verdade, eu cumpri poucos, né? A grande maioria, eu fui ganhando ou comprando em promoção, né? Ó, The Witcher 2, paguei acho que 5 pila na época. The Witcher 2. Vou mostrar os que eu comprei aqui, né? The Witcher 2. Eu cumpri o Tomb Raiden da Steam e eu ganhei o Tomb Raiden a versão da Epic. Então, eu tenho as duas versões. Inclusive, a da Epic tá em português e a da Steam tá em inglês. Tá falhada, né? A versão. Eu não sei porquê. Mas tem as duas versões. Eu paguei R$ 23,00, parece, na versão da Steam na época. O Far Cry 3 eu ganhei e comprei. Eles deram o Far Cry 3, mas eu tinha comprado num pacote ali. Um pacote bem em conta. Um pacote que tinha todos os Far Cry 1, 2, 3, o Blue Dragon e o 4. Comprei esse pacote. Eu paguei R$ 40,00 no pacote. Faz tempo isso. Mas eu comprei esse pacote aí. Ó, esse aqui eu ganhei. Tá, vou mostrar só os que eu comprei. O postal vem num pacote com um monte de jogos. Postal 1, Portal 2. E tem vários jogos aqui, né? Incluídos no... Então eu comprei um pacote com vários jogos aí, que é o pacote Valve. Tá? 20 pila pra ganhar no The Witcher aqui. Tá, aqui eu ganhei todos. Vamos ver o que mais. Tudo ganhei aqui. Escreve no pacote que eu comprei com os jogos da... Esses Tomb Raider, eu comprei todos eles, ó. Eu paguei R$ 1,80 em cada jogo. Menos de R$ 2,00. Esses mais antigos aqui, ó. Esse aqui foi 5 pila. Um pouco mais caro. Mas fui comprando e foi aumentando a minha biblioteca, né? Esse aqui eu paguei R$ 5,00, ó. Agora é a versão da Steam, né? Mas foi o jogo que a Epic deu. Então vai aparecer logo, logo aqui a versão da Epic. Até por sinal, não é essa versão aqui. Essa é a versão mais completa do jogo. Então tu vê que eu comprei poucos jogos aqui, ó. Não comprei muitos jogos, não. Então o que acontece? Isso aqui é uma biblioteca que eu fui suprindo ao longo de muito tempo. Foram anos aí que eu fui juntando jogos na Steam. E aí, por sorte, boa parte desses jogos, eles estão aqui no GeForce Now. Mas é interessante entender o seguinte, né? Hoje, quem não tem jogos, tu tem poucos jogos na tua biblioteca, tem bem poucos jogos. O GeForce Now não é interessante, tá? Então, se tu tem poucos jogos, o X-Cloud é melhor. Não se tem dúvida, tá? Não se tem dúvida. Então olha o catálogo do X-Cloud e tu vai ver. Quantos jogos bons tem aqui? Olha só, tem o Zombie Army 4. O Like Dragon. Logo de cara aqui, dois baita jogos. Jogos bons de corrida. Ó, tem a Guerra Mundial Z. O jogo base. Todos os Wolfenstein. Esses quatro jogos aqui garantem boa diversão. Aliás, toda a Bethesda tá aqui, né? Esse aqui também é interessante. Bom, eu vou passar aqui, ó. Visege. É quase tudo bom. Tem muito jogo bom. Tá? Muito jogo bom. Esse aqui é legal também. E, ó. Torque Light. Tabs. Tem o Six. O Rainbow Six aqui, ó. Incluído, ó. Olha que interessante, ó. Só tem que usar com controle, né? Esse que é o problema. Ó, The Surge. Tem os Walking Dead todos, ó. Ó, esse aqui tem aquele de caça. Tem o Rift Break, que é bem novo. Outer Worlds. The Medium, que é de nova geração. Esse vai sair fora. Little Acre. The Gunk, que entrou há pouco tempo. Tem o Skyrim. Sim, tem o Skyrim aqui. The Weather Scroll 5. Tá incluído no negócio. The Evil Eating. Bom, eu vou passar aqui meio corrido, porque é muita coisa. Então, você tem muito jogo bom. Muito jogo bom, Nextcloud. Muito jogo bom. É muito título bom. Muito. Então, assim, claro que aí o que acontece? É como eu falei. Se você não tem muitos jogos no teu catálogo da Steam. Se você tem poucos jogos. Sem dúvida, o Xcloud é melhor. Tá? Não tem comparação. Sem dúvida, é melhor o Xcloud. Certo? Agora, se você tem muitos jogos no GeForce Now. Muitos jogos lá na tua conta. Aí fica interessante tu contratar o serviço, né? Mas tem que entender o seguinte. Tu vai gastar duas vezes daí. Como os dois têm o mesmo preço. O GeForce Now e o Xcloud custam a mesma coisa. R$45,00 por mês, né? Se tivesse como contratar nesse momento o GeForce Now. Que não é possível. Está esgotado, né? Mas em tempos comuns. Eles têm o mesmo preço. Como tem o mesmo preço, tem que levar em consideração o seguinte, né? As pessoas pensam muitas vezes. Ah, mas eu quando eu contrato o GeForce Now, eu compro os jogos e os jogos são meus. Tá? Tudo bem? Só que imagina você. Você contrata. Vamos supor que tu contrate todos os meses, né? O GeForce Now. Contrato o GeForce Now. E aí compra algum joguinho novo. Contrata e compra algum joguinho novo. Tu vai aumentando a tua coleção de jogos. Porém, tu tem aquela quantidade de jogos limitada. Então, o que seria mais interessante fazer no meu ponto de vista? Tu contratar o Xcloud. Tá? Contratar o Xcloud. E comprar os jogos pra Steam. Aí tu joga um monte de jogo. E vai aumentando a tua coleção de jogos da Steam. Aí quando tu der uma enjoada. Quiser dar um tempo aqui, ó. Tu cancela o Xcloud nesse mês. Aí tu contrata o GeForce Now. E fica intercalando entre eles. Tá? Pra quem não quer gastar duas vezes. Ou contrata os dois. O GeForce Now e o Xcloud. Que aí tu paga menos de 100 reais. Vai dar 90 reais a parcela. Dos dois juntos. E vai ter todos os jogos do GeForce Now. E todos os jogos do Xcloud. Que isso aí seria o pacote definitivo. Ah, mas isso é muito caro. É quase 100 reais. Pois é. Quase 100 reais. Dá 90 reais, né? Por mês, né? Que daria 900. Daria 1.000 e... 1.000... 1.080. Não. 1.180 por ano. 1.080? 90? 910? É. Daria 1.080 por ano. É bastante alto o valor, né? 1.000 pila por ano. Só que hoje. Pra te comprar uma placa de vídeo. Ou videogame, né? Pra te comprar o videogame. Tá? O mais barato é o Series S. E pra te comprar uma placa de vídeo. Pra rodar esses jogos aí. Uma 3060. Tu vai gastar 6 pau. Entendeu? Então, se tu não quer gastar 6.000. É fácil tu pagar 1.000 ao longo de um ano. Parceladinho. Pra ter os dois serviços. Jogar pra caramba. Porque tem muito jogo. Jogar pra caramba. Pagando menos do que uma parcela de uma placa de vídeo aí. Vai parcelar isso aí. Em poucas vezes, né? É isso que acontece, galera. Claro que tem muito jogo em promoção. Na Steam. Resumindo. Vou dar minha opinião agora. Qual que eu acho melhor? Xcloud ou GeForce Now? Eu tenho os dois, tá? Vocês sabem disso. Há muito tempo já. E eu assino. E vou manter os dois. Só que se me perguntasse. Qual que tu escolhe? Xcloud ou GeForce Now? Eu com certeza ia escolher o Xcloud. Por qual motivo? Vou dar o motivo agora. O Xcloud é um catálogo vivo. Que sempre muda. Sempre tem novidades, tá? Tem jogo pra caramba. Tem mais jogo do que tempo pra jogar. Tem bastante jogo de console aqui. Que é exclusivo pra console também. Ultimamente saiu aqui jogos de console e PC, né? Vai sair muito jogo exclusivo. Então, a cada 15 dias eles trocam os jogos. Então, é muito legal. Ó, entrar nesses títulos aqui, ó. Na última quinzena do ano. Entrar nesses títulos aqui. Então, entrou aqui, ó. Entrou jogos muito bons. Nesse ano. Nesse dezembro, né? Do ano passado. Entrou o Ark Vey. Entrou o Sirius Sun. Entrou esse aqui do... 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 Do One Piece, né? O Aliens. Entrou o... Esse de corrida. Entrou o Firewatch. Então, ó. Entrou aqui o Mortal Kombat. Esse que é excelente. Entrou o Broken Age. O The Gank. Lake. Então, sempre entram jogos. Então, é um cartão que tu não enjoa. Já tem uma força de jogos bons aqui. Tem jogos muito bons. Tem campanhas muito boas aqui. Campanhas fantásticas. Pô, tu pega os dois Dooms aqui, ó. O Doom Eternal e o Doom 2016. Poxa. Aí, tu tem o Dragon Age in 15, gente. Que é muito legal também, né? Então, tem muitos jogos. Ó, tem todos os Fable. Então, tem muitos jogos. E, além disso, a gente vai ter um ano muito bom. Com vários lançamentos aí. Vários jogos que vão entrar. Desses jogos que vão entrar esse ano. Eu posso citar dois... Dois games aí. O Fable. Novo Fable. Que vai chegar esse ano, provavelmente. Tá? Que vai se chamar Fable, apenas. E o Starfield. O Starfield e o Fable somados. Juntos, eles são mais caros que a assinatura anual do serviço. Dois jogos. Aqui a gente tem 300 jogos. Dois jogos que vão entrar ano que vem. Dois dos títulos. Já bate toda a assinatura. Aí vai ter Forza, Motorsport. Enfim, se eu for falar os jogos aqui, eu ficava falando uma hora de jogos. Jogo pra caramba. Lembrando que os jogos vêm quinzenalmente. E vem em torno de oito jogos a cada quinze dias. Então, dá uma média de quinze jogos por mês. De média. Quinze jogos por mês. Ao longo de um ano. É mais de cem jogos que vão rotar. Que vão mudar. Que vão entrar. Alguns vão sair. Outros vão entrar. Você tá entendendo o quanto que é grandioso o Xcloud? Então, não tem comparação. O Xcloud. Ah, mas aí a questão da imagem. Só pra concluir esse vídeo. Ficou longo o vídeo. Vai dar um assunto que é bem complexo. A questão da imagem. Sim. A imagem do GeForce Now. Ela é superior. Principalmente pra quem tem uma boa internet. Tá? Se tu tem uma boa internet. É um jogo com uma imagem superior. Tá? Ele tem a opção de teclado e mouse. Que é um diferencial. Tu não tem que usar controle tu se tu quiser. Ele tem uma imagem um pouco superior. Mais limpa, né? Porém, o Xcloud ao longo de poucos meses se mostrou bem promissor na questão de melhorar a qualidade da imagem. A compressão, né? Então, eles estão melhorando bastante também a questão da imagem. Mas hoje o grande diferencial é esse. A imagem e também, claro, a qualidade gráfica, né? Dos jogos que muitas vezes a versão PC é melhor. É mais bonita, né? Que foi o caso, por exemplo, desse título aqui, ó. A Playtale. A Playtale tem. Eu tenho aqui a versão da Epic, né? Eu tenho a Playtale aqui. E também tem como jogar ele lá pelo Xcloud. Eu comparei os dois parecidos. Estão bem parecidos. Mas a versão do GeForce Now é melhor. Mas nada que vá atrapalhar a Gameplay, certo? Então, eu tenho que levar em consideração esse fato também. Pessoal, então, eu fico por aqui. A minha opinião é que o Xcloud é melhor. Se tu tem uma biblioteca gigante, aí o GeForce Now é melhor. O grande problema é que, geralmente, quem tem grandes bibliotecas já tem um computador. Então, tu vai ver os títulos aqui, ó. Por exemplo, tem aqui o Far Cry 3. Tu já virou esse jogo. Tipo, os jogos que tu tem na biblioteca, os jogos que tu já tinha. Já tinha eles. Já jogou esses jogos no passado. Então, fica aquela coisa mais do mesmo. Uma coisa que com o Xcloud não acontece. O catálogo vivo, que muda constantemente, é bom. A gente dá experiência. Por exemplo, agora vai entrar em janeiro, dia 13. Um jogo de tiro chamado T. Anacruces. Alguma coisa assim. E é um jogo de tiro bem legal. Que vai chegar aí no Day One. E vem... Não, Day One não. Acho que não é Day One. Não sei. Mas vem aí pro Xcloud também. É um jogo muito legal. Então, tu vê como é que são as coisas, né? Pessoal, eu fico por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Deem a opinião de vocês nos comentários aí. Tô curioso, tá? Deem a opinião de vocês. Que é sempre bom ouvir o que vocês têm pra dizer aí. Beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço. Falou! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL